E nessa sexta tivemos o primeiro treino sem o técnico Fabian Bustos, que foi demitido oficialmente na última quinta-feira, porém na quinta não tivemos treinamento no CT Repelé. E hoje, sexta-feira, tivemos algumas novidades, alguns jogadores voltando a ficar à disposição, jogadores que foram reintegrados ao elenco profissional do Santos e também temos mais uma ausência para o confronto contra o Atlético Goianiense domingo na Vila Belmiro. Então vamos falar sobre esses assuntos. Antes, só para a gente pontuar aqui que houve mais uma vez um encontro do presidente do Santos, o vice-presidente, com a comissão técnica fixa, com os jogadores do Santos lá no CT Repelé. Eles conversaram, obviamente, desse momento que o Santos está vivendo. Houve cobranças, mas num tom mais de união e para que o Santos precise reencontrar essas vitórias. Então, mais uma vez, o presidente Andrés Rueda presente aí nos últimos dias no CT Repelé para conversar com os jogadores e tentar mudar esse cenário. Sempre vão ressaltar que o Santos segue em busca de um executivo de futebol para que aí sim defina qual será o seu treinador para o restante da temporada. Bom, vamos falar dessas novidades nesse treino dessa sexta-feira no CT Repelé, já visando o jogo contra o Atlético Goianiense. E três jogadores que estavam fora voltaram aos treinamentos, às atividades, todos os laterais. O Auro e o Felipe Jonathan testaram negativo para a Covid, então voltaram aos treinamentos. Dependendo de mais um teste, que o Santos vai repetir esse teste, eles podem, inclusive, ficar à disposição na partida contra o Atlético Goianiense. Também tivemos o retorno do Madson. O Madson, inclusive, tem até possibilidade de ser relacionado também, quem sabe até titular. Ele está recuperado de uma lesão que ele teve na coxa, então volta a ficar à disposição, treinou sem nenhuma restrição. Aí tivemos quatro jogadores que foram reintegrados ao elenco profissional. São eles, o Patati, que está jogando no Sub-20, está fazendo gols, enfim, treinou com o time principal. O Ed Carlos, que estava treinando em separado, assim como o Alanzinho e o Thailson. Eram três jogadores que estavam praticamente fora dos planos do Bustos. O Santos até estava conversando com os empresários e tal, para tentar um clube para eles jogarem por empréstimo, para que eles não ficassem parados. Mas parece que agora, com o Marcelo Fernandes, pelo menos, teremos aí esses jogadores treinando no dia a dia do Santos Futebol Clube com o elenco principal. Tivemos mais uma baixa, como eu disse, além do Ângelo, porque o Ângelo levou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Atlético Goianiense. E o Santos teve mais uma baixa, foi o Sandri. Ele teve uma lesão diagnosticada na coxa, uma lesão considerada moderada. Então, já é certeza que ele fica de fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Para o jogo contra o Corinthians na próxima semana e os próximos jogos do Santos, aí ele será reavaliado. Mas já é certeza que contra o Atlético Goianiense ele não joga. Aí você vai me perguntar, Nájula, já tem um esboço de um time que vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense? Temos. Ainda não é certo que será essa equipe, o Santos ainda deve realizar mais um treinamento no sábado. Mas a ideia de time é essa aqui. João Paulo, Madson, que pode ser titular, voltou aí de lesão, ou até mesmo o Auro, pode ser um ou outro. O Michael, que voltou a ser relacionado no jogo contra o Tátira, já estava com 100% recuperado da lesão, mas por precaução ele ficou no banco de reservas. Mas existe uma grande possibilidade de que o Michael seja titular juntamente com o Bauman, e aí compondo o setor defensivo do Santos, Lucas Pires. No meio campo do Santos, Rodrigo Fernandes, Anocelo, Bruno Oliveira, deve ser mantido entre os titulares. Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. A diferença aí, do meio para frente, é o Léo Batistão. Contra o Tátira ele estava suspenso, quem estava jogando era o Ângelo, agora inverteu o papel. O Ângelo que está fora por conta de suspensão e o Léo Batistão volta a ficar à disposição. E o Lucas Braga, que com o retorno do Madson e do Auro, deve ser ponta. Vai ser lateral improvisado ainda bem, se bem que no último jogo contra o Tátira ele até que foi bem jogando na lateral, mas vocês sabem a minha opinião, cada um no seu quadrado. Se é atacante, tem que jogar de atacante e vice-versa. Só em último caso, aí você improvisa algum jogador. Olhando para essa escalação do Santos, eu acho que é o que nós temos de melhor, o que está à disposição. É um time que a gente espera que vença a equipe do Atlético Goianiense. O Santos está na décima colocação, com 19 pontos. O Atlético Goianiense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vem de uma classificação da Copa Sul-Americana, eliminou o Olympia nos pênaltis. Então vem com moral. Vem com moral. Espero que o Santos consiga essa recuperação após a demissão do técnico Fabian Busso. Porque, como eu falei, saiu o Busso, tá. Só que agora, vida que segue. Os resultados precisam aparecer. Como eu disse, nesse encontro do presidente do Santos, Andrés Rueda, com os jogadores, foi cobrada uma reação, foi cobrado respostas pelo atual momento do Santos. Óbvio que em tom mais de união e tal. Mas vamos ver. Torcida do Santos comprando os ingressos. Vamos ver se teremos casa cheia ou não para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Precisa vencer, porque agora o que nos resta é o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, eu respeito quem ainda confia numa virada histórica. Mas, sinceramente, até aqui, até hoje, sexta-feira, que eu gravo esse vídeo aqui para vocês, o Santos ainda não me convenceu que pode conseguir uma vitória extraordinária contra o Corinthians na próxima semana. Pode ser que isso aconteça? Eu vou ficar feliz pra caramba. Essa é a pessoa mais feliz desse mundo. Mas, até agora, não demonstrou que tem capacidade para isso, tá bom? Então, essas foram as novidades do treino do Santos e a provável escalação. Seguimos aqui apurando as notícias. Se qualquer novidade sobre executivo de futebol, gerente de futebol, treinador, contratação, a gente vem e fala aqui para vocês no canal. Por isso, é importante você se inscrever. Confere aqui embaixo, se você está inscrito no canal, para você não perder nenhum conteúdo. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.